Bem-vindo ao nosso canal Trago Duas Notícias do Mundo dos Famosos, infelizmente faleceu mas antes de contar a vocês, peço que deixe o like no vídeo e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo postado no canal. Vamos para a primeira notícia, infelizmente a assessoria do cantor Zeca Pagodinho divulgou que a mãe do cantor, Dona Neia, faleceu aos 91 anos. Irineia da Silva morreu enquanto dormia. Na última segunda-feira, 20, a idosa completou mais um aniversário e por isso, a família conseguiu celebrar ao seu lado antes da sua partida. Em suas redes sociais, Zeca compartilhou uma homenagem. Imagina ser mãe do Zeca Pagodinho, pois aqui está ela, Dona Neia, a aniversariante de hoje, que também é bisavó do Domênico, do Miguel, do Noah e da Catarina. E aí, pessoal? Vamos mandar um feliz aniversário para ela aqui nos comentários, escreveu. Ele completou. Desejamos também muita saúde para curtir os bisnetos, alegria e amor. Parabéns, Dona Neia. Além de Zeca, Dona Neia também era mãe de outros quatro filhos. Que ela descanse em paz. Agora está notícia. A empresária Letícia Casarré, esposa do ator Juliano Casarré, abriu o coração e fez um novo desabafo sobre o estado de saúde da filha caçula, Maria Guilhermina. A pequena de apenas oito meses, já passou por várias cirurgias após ser diagnosticada com anomalia de Epstein, que é considerada pelos especialistas a mais rara dentre as doenças cardíacas. Em relato comovente, Letícia relembrou uma situação difícil que passou com a herdeira enquanto ela se recuperava de uma nova cirurgia. Ela dormiu com a medicação, mas acordou vinte minutos depois, chorando, e vi ela estava ficando vermelha, roxa, o lábio começou a inchar e o olho começou a virar. Gritei pelos médicos. Parecia que a Guilhermina estava tendo um choque anafilático e deram uma injeção de adrenalina. Ela foi entubada, o coração começou a parar e começaram a fazer massagem cardíaca. Nessa hora, uma das médicas disse pra mim, Letícia é melhor você sair. Falei, eu já estou longe dos meus outros quatro filhos, aconteça o que acontecer quero ficar com ela aqui, disse a esposa de Juliano Casarré. Letícia afirmou que entregou a vida da filha nas mãos de Deus. Tudo foi ficando em câmera lenta. Era muita gente entrando na sala, não conseguia entender o que estava acontecendo, mas ela estava tendo uma parada cardíaca. Não sabíamos se ia sobreviver. Lembro que nessa hora entreguei para Deus, relatou. A Guilhermina precisa de fisioterapia três vezes ao dia, ela depende de exercícios respiratórios para abrir o pulmão por causa da insuficiência pulmonar. Às oito horas, ela faz a primeira sessão, e perto das nove horas, levo ela no jardim para pegar um sol. Coloco uma música e este é o momento só nosso. Perto do horário do almoço vem a fonoaudióloga. Depois tem mais uma sessão de fisioterapeuta. À tarde ela dorme. Às dezessete horas chega a terapeuta ocupacional para estimular a sensibilidade dela, a visão. Tem dias que ela está saturando melhor, outros pior. São cuidados o tempo todo, descreveu a empresária. Esta criança é uma guerreira. Vamos continuar orando e mandando energias positivas para esta guerreira. Ela vai vencer esta doença. Deixe o like no vídeo e se inscreva. Te vejo no próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos.